Toma crescente o Bernabucano, quatro vitórias, pode ir balar quinta, chegar fortalecido no Clássico. Pra consolidar tudo isso, um rachão envolvendo aposta, brincadeira, uma brecada ali você e o Léo. Fala pra gente desse rachão aqui, Zé. Bom, acho que é o momento de... não tem como você treinar, nós chegamos cinco horas da manhã da viagem, já na quinta-feira, e o mais importante agora é descansar os jogadores, né? E a gente promove, geralmente promove aí uma aposta, e isso cria o ambiente depois dos quatro jogos, depois de toda a situação criada depois da Copa do Brasil, né? De todos isso aí, a gente... é bom dar uma relaxada e os jogadores ficarem à vontade. Nós temos que saber que vamos ter um adversário difícil, é mais fácil jogar com quem vem ganhando que é quem vem perdendo, e nós já aprendemos muito, né? Contra o Penarol a gente teve uma lição e daqui pra frente a gente tem que ficar atento pra não ter o elemento surpresa. Qual que vai ser a equipe do Santa? Vai jogar o Jairus no ataque, fica o caça-rato, você já pensou nisso? Não, o time já tá definido, o Jairus volta, né? E é o mesmo, a mesma equipe que jogou lá, e só acrescentar a volta do Jairus. José, como é que tá a tua motivação pra chegar às primeiras posições? Você falou depois do jogo com o Belo Jardim que queria a vice-liderança. E se aí tá de pé, você quer não só vice-liderança, mas também chegar na ponta da tabela? Olha, eu acho que primeiro a gente sabe que todo jogo dentro do campeonato é difícil, não tem jogo fácil. Então vamos, não vamos subestimar, vamos respeitar e tem que jogar muito pra ganhar do Araripina. Adversário que vem fechado, eu conheço o Paulo, Paulo Júnior, e é um adversário que tá lá nas últimas colocações, mas tá brigando pra permanecer na divisão. Então não pensa que vai ser nada fácil, senão nós temos que trabalhar com maior seriedade em busca de fazer o resultado. Agora, nós temos é que buscar somar três pontos pra consolidar o mais rápido possível a nossa classificação no G4. Não sei se ela vem de quarto, terceiro, segundo, primeiro, o importante é estar no G4. Agora, se deixar esse ano, a gente aproveitar o momento que nós estamos vivendo, se conseguir uma sequência de resultados, sem dúvida nós vamos brigar pelas primeiras colocações por causa da vantagem. José, com esse show de pôr uma carta aqui na rua, vocês vão ficar sem campo pra treinar. Isso já é uma informação que vocês poderiam treinar lá em Camaragibe. O que é que já tem de verdade nisso, se você já tá pensando nessa semana que você não vai ter aqui no Arruda? É, vamos trabalhar, inclusive até conversei com o grupo, que nós vamos trabalhar em busca de fazer o primeiro jogo fora, pra gente contar com a força da nossa torcida. Mas o clube, como o clube tá vivendo uma situação difícil, precisa arrecadar, precisa ter recurso, sem dúvida se isso acontecer, a gente conseguir na nossa classificação. Agora, treinamento, é lógico que a logística aí cabe, a Thaís já tá buscando as alternativas, e se tiver que sair, nós temos que sacrificar pra ajudar o clube a angariar fundos aí pro projeto da Série B. E nesse reencontro com o torcedor, Zé, qual a sua expectativa? Você sempre convida o torcedor a apoiar, enfim, o que você espera do jogo desse sábado? Ah, eu sempre confiei e acreditei no grupo, né, nos jogadores que eu tenho. Eu acho que nós estamos pegando confiança. Esses quatro resultados, entre alguns jogadores individualmente, cresceu individualmente e automaticamente o conjunto também evoluiu, cresceu. Então nós não temos, nós vamos jogar da mesma forma, com imposição, com atitude, jogando de uma forma, de uma pegada e marcação, nós vamos voltar e voltamos, né, nesses quatro jogos, nós voltamos a marcar, a pegar, então foi assim, com essa humildade que nós tivemos o ano passado, que nós obtemos sucesso. E agora vai ser assim até o final do torno. E o Léo tá relacionado pra esse jogo, Zé? Olha, o Léo, nós vamos aguardar o comportamento do Léo, os empenhos, o trabalho dele nos treinamentos. Lógico que já houve uma conversa muito produtiva, e ele vai mostrar dentro dos treinamentos que ele tem condições de voltar a ir pro banco, a jogar, ou ser titular da equipe. Eu queria que você falasse só sobre essa dupla de zaga aí, nova, que tá se encaixando aí no Santa. Algo até meio inesperado, digamos assim, a gente acha, por um jogador que o Santa tem contratado. O Willian chegou um pouco depois, assim, mais naquela, mais caladinho, etc. E agora o time engrenou com essa dupla. Olha, hoje, pra te falar a verdade, eu tenho um grupo de Série B que vai disputar uma Série C. Então, todos eles têm condições de ser titular. Nós estamos aí com o pensamento de conseguir o mais rápido possível a nossa classificação, de buscar a nossa classificação nas colocações de obter vantagem. Mas os jogadores estão trabalhando, e acho que nós vamos testar, vamos ver, porque tem problemas que podem acontecer de cartões, de contusões, e mais. A gente vai tentar encontrar a melhor formação. Nós estamos observando nos jogos. Até agora o Everton Willian tá indo muito bem, mas eles sabem que tem Leandro, que tem o próprio Wagner e o André, né? Tanto que nós estamos fazendo um trabalho de também motivar esses jogadores, mas não significa que eles não estão no banco e podem voltar a jogar a qualquer momento. Então, todos vão ter oportunidade comigo. Uma pergunta pra uma falta mais específica, em relação aos três jogadores que ainda não tiveram a oportunidade. Marisena, o Wagner e o Eder Tulli, mas também a casa de contusão. O que você, falando inclusive em grupo, o que você espera desses jogadores que ainda não tiveram essa chance? É, a saída do Dutra foi, logicamente, foi dentro dessa situação que o Maisena joga ali do lado esquerdo, né? Que o próprio Arroz também joga pelo lado esquerdo, por isso que nós liberamos o Dutra. E agora, o Wagner é um jogador que a gente tem tido uma satisfação grande de trabalhar, porque é um profissional de uma liderança muito positiva, é um jogador que dentro ou fora ele tem um comportamento de relacionamento muito bom, mas ele está sem jogar e a gente precisa ver jogar. Tomara que ele tenha, mas o mais rápido possível, ele tenha oportunidade. E não vai ser fácil, mas qualquer hora ele pode ter sua oportunidade e a gente possa observar. Tem jogadores que, às vezes, não estão jogando agora, mas podem jogar na decisão final, no quadrangular final da competição, que aí a gente pode encontrar uma melhor formação ou uma dupla que realmente dá uma estabilidade e uma segurança. Mas o Everton está tendo uma regularidade, mais o Willian, mas são sempre, então vão ter sombra com os jogadores que tem aí. Pô, Zé, você falou aí que espera o Araripina fechado. Eu conversei recentemente com o Paulo Júnior, ele disse que contra os times aqui de Recife, inclusive a diretoria não acredita muito em somar pontos. Então eles foram assim, contra o Sport e contra o Nautico, como franco atiradores. De repente, você se surpreenderia se o Araripina viesse para cima do Santa Cruz aqui no Arruda? Olha, eu acho que é a melhor forma de ter um jogo franco aberto. Aí nós vamos ter gols, aí vai sobrar oportunidade e os espaços para a gente explorar. Eu acho que o sistema sempre é 3-6-1, é 3-5-2 ou 3-es volante. Mas a gente já tem que ter muita paciência, tem que rodar essa bola. E time grande precisa se impor e ter atitude desde o início do jogo, foi o que nós fizemos lá no campo ruim, como foi lá em Bom Jardim, em Belo Jardim. E a equipe superou tudo e conseguiu o resultado. Mesmo dentro de casa, nós vamos contar com apoio, mas nós temos que imprimir o ritmo e tomar iniciativa. Consciente, organizada, posicionada, para não acontecer o que aconteceu com o Penarol aqui na Copa do Brasil. Ainda falando sobre essa questão da dupla de zaga, Everton Senna e William Alves, enquanto jogaram, formando dupla de zaga, só tomaram um gol em três partidas. Você já começa a cogitar a possibilidade de eles se tornarem a dupla titular, pelo menos nesses três ou quatro próximos jogos do Santa Cruz? Dentro da regularidade, eu trabalho sempre com esse pensamento. Os jogadores sabem que tem que produzir, render, se está bem, a gente vai deixar e agora só vai mudar na frente. Então, praticamente, nós estamos dando, repetindo a escalação. A gente viu, a gente tem variações no sistema, que a gente sabe que tem duas, três variações e ela utiliza ela. Nós começamos no 4-4-2, tivemos que transformar no jogo do Belo Jardim, tivemos que transformar no 3-5-2 e aí a gente encaixou a marcação. Então, nós temos várias situações na leitura de jogo. Então, quem estiver observando, vai observar que há momentos que é no 4-4-5-1, que é no 3-5-2, ou no 3-6-1. Então, tudo isso, a gente tem essas formas de modificar com os mesmos jogadores em campo. Zé, em algumas entrevistas, você disse que ainda não tinha encontrado o time ideal. Porém, até no último jogo contra o Belo Jardim, o Santa Cruz demonstrou o futebol com mais desenvoltura. Você acredita que o time é esse, que o time encaixou? Olha, quem vai dizer é a sequência, né? Então, a gente precisa aguardar, ver a sequência. Vamos aguardar o jogo do Araripina. Nós temos uma sequência aí pela frente difícil, com o Porto e também com o Náutico. Então, são cinco decisões que o Santa Cruz tem. E o primeiro, vamos dar um passe cada vez, vamos subir um degrau. O degrau primeiro é o Araripina. E acho que se os jogadores manterem essa regularidade, eu estou acreditando que o conjunto, se o individual está melhorando, o conjunto vai estar melhorando. Então, há uma evolução. Então, isso já nos deixa otimistas e satisfeitos para ter uma sequência de quatro jogos, porque nós voltamos a ter a obediência, a aplicação e a pegada melhorou muito. A marcação melhorou. Isso aí, a gente sabe que é necessário colocar principalmente esses jogos que nós vamos jogar em casa.